Põe logo no parquinho DJ Taí Rosal, primeiramente eu queria te parabenizar Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico louco, embriagado e gasto meu dinheiro todo A melhor parte é que não tem buchício, não tem perreco e não tem fofoca Eu pago e vou embora Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer suas mulheres Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosas Aê garçom Me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer o strip-tease Ah Que gostoso Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer Tua irmulé Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer Tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosas Aê garçom Me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer o strip-tease Vem pro cabaré Que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Aqui quem tá É a Thaís Seja fada Marla é Marla Na base Que na só Parece Prazer Tchab, 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 tchica louco Cidade nova Um dia de novo Gastei a roda pra minha casa Pense em uma bicha safada Chambu chama ela de amor E ela fica tarada Quando o crema esquentou Eu peço por favor Quando o crema esquentou Eu peço por favor Pede mamar de bandido Menos pra sair comigo E pra levar eu pro caô Chega, pede por favor Então, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede chamando de amor Pede chamando de amor W, bicho produziu Mais uma que explodiu DJ Itaís Arrastei a fada pra minha casa Pense no bicho safado Chame ela de amor E ela fica tarada Quando o clima esquentou Eu peço por favor Quando o clima esquentou Eu peço por favor Pede mamarra de bandido Menos pra sair comigo E pra levar eu pro caô Chega, pede por favor Então, pede que eu te dou Pede chamando de amor 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 W, bicho produziu Mais uma que explodiu Eu tô, 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 só galaco, espada, mel Seja fada DJ, Thaís Souza Parece prazer Já me tira louco, eu tô só galaco, espada, mel Seja você a boca de mel Hoje eu vou te pegar, pra ser minha raposel Bandida sedutora, ela gosta do esquema Bota coisa no bandido, sempre tá roubando a cena E da sua boca no calo, eu te amo E da sua boca no calo, eu ouvi te amo Só vou te pegar de jeito, com força, vou te socar Socar E é o papo que é uma feita Na minha boca, tu não vai ouvir te amo Bandida tá quebrada, bota a pose no malandro Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bom Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bom Soca, socadinha, que delícia, vai socar Soca, socadinha, que delícia, vai socar Aperto o IDF, cai de boca, cai de boca Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bom Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bom Soca, socadinha, que delícia, vai socar Soca, socadinha, que delícia, vai socar Soca, socadinha, que delícia, vai socar Aperto o IDF, cai de boca, cai de mel, eu nem sentei, já tava bom Bandida sedutora, ela gosta do esquema Bota a pose no bandido, sempre tá roubando a cena E da sua boca, não quero ouvir te amo E da sua boca, não quero ouvir te amo Só vou te pegar de jeito, com força, vou te socar Soca, e é o papo que ela tem, mano Na minha boca, tu não vai ouvir te amo Bandida tá quebrada, bota a pose no malandro Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bom Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bom Soca, socadinha, que delícia, vai socar Aperto o IDF, cai de boca, cai de boca, cai de boca Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bom Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bom Soca, socadinha, que delícia, vai socar Soca, socadinha, que delícia, vai socar Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava bom 10G no beat, é esse nome Põe fogo Morenita sola, cada uma em seu lugar Cada, cada uma em seu lugar Morenita sola, cada uma em seu lugar Música para lá pica, DJ Elesson Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile foca nela, morenita faz assim Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Olha a sentadinha da latica A latica safadinha Sentando com as amiguinhas Olha a sentadinha da latica A latica safadinha Sentando com as amiguinhas No meio do baile ela senta, se concentra, senta, senta, se contrai E a latica vai, vai, vai Sai me, sai me, latica, que passa as mocitas Sai me, sai me, latica, que passa as mocitas Vai sentando bem gostoso que o bonde tá te vendo Vai sentando bem gostoso que o bonde tá olhando Cada sentada gostosa o bonde vai patrocinando Cada sentada gostosa e latica Latica, sobe, latica, desce Faz a posição, joga, morenita, não esquece Faz a posição, joga, morenita, não esquece Morenita, latica, latica Morenita, latica, latica Morenita, morenita, sola, cada um no seu lugar Cada um no seu lugar Morenita, sola, cada um no seu lugar Cada um no seu lugar DJ Thaís Essas é as feras que o solteiro não esperava Sem garota, sem dinheiro, sem bebida e sem balada Pro solteiro e pro solteiro vou falar só uma vez O Corona veio e deu merda pra vocês O Corona veio e deu merda pra vocês O Corona veio e deu merda pra vocês Tem que respeitar a lei, não pode sair de casa Pro bem da sua saúde é melhor você ficar de quarentena Trancado, resumindo, é ponto pros casados Os casados agradecem, os solteiros hoje imploram Corona vai embora, Corona vai embora, Corona vai embora Corona vai embora, é mais uma do PR e deixa eu explicar Já já acabou o Corona e vocês voltam a atrasar Mas enquanto isso, os solteiros fiquem em casa No Instagram, viajando na internet E os casados namorando suas mulheres Namorando suas mulheres O aviso já foi dado, não saem de casa Pro seu próprio bem E os solteiros, gente, vão comer que é Meu Deus do céu, parece o inverno Não tem uma alma na rua Não chamem aplicativo O aplicativo também não tá funcionando Esquece! Aê, já já acabou o Corona e vocês voltam a atrasar Se quer um beijo, só um beijo, só um beijo, pesado Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Te apegar, não dura A minha então não se apega Eu te deixo maluca, tentando a mente dela E se não para, não para, que se pagar já era Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Reserva, pula, pula Eu quero pega, pega Te roubar, não dura Anitta, não se apega Vou te deixar maluca, que eu tô na mente dela E se não para, não para, que se baga já era Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e fecha Vai mexer na padeira não recebordor A realidade da mulherada é essa aqui ó Oh, maluca! Work it, make it do it Makes us at all the brighter faster Work it, do it Work it, do it DJ Itaís Cuidado ele pode tá do seu lado, cuidado ele pode tá do seu lado, quem tem amigo corno dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno mas é meu amigão, ele é, ele é corno mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi Boi da cara preta, pega esse menino que só come uma buceta Temendo porque ela traiu, mas voltou depois Temendo porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi DJ Itaís Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora Encher o saco e fazer falta 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 Eu em casa vendo Netflix e os solteiros curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Nada Casei Fiquei fei Engordei Só gastei Casei Fiquei fei Engordei Só gastei Cê é louco, truta Assim não dá não Aaaaah Se eu pudesse voltar no tempo Lá no casamento, como que seria bom? Senhor DJ Guga, você aceita se casar com ela? Eu dizia não Aguinte tá em país Fica de quarto, tú vem por trás e me bota Fica de quarto, tú vem por trás e me bota Fica de quarto, tu vem por trás e me bota Fica de quarto, tú vem por trás e me bota DJ Thaís Liguei para a novinha pra deixar ela maluca Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga Só que esse menor que vocês estão vendo, ele é piloto de fuga De fuga Passei na oficina, estiquei a corrente Já regulei o caburador, pra moto ficar potente Regulei o caburador, pra moto ficar potente Tô de pião na minha quebrada, eu tô na favela Tô de pião na minha quebrada, eu tô na favela Vou pôr bandida na garupa pra dar um pião com ela Liguei o bode, ela subiu e eu acelerei Quando eu dei um grau, sabe quem foi que eu trombei? O pneu de trás é de estrada Pode deitar na curva porque elas não arrumam nada Pode deitar na curva porque elas não arrumam nada Pode deitar na curva porque elas não arrumam nada Obrigado! Ui! Liguei para a novinha pra deixar ela maluca Liguei para a novinha pra deixar ela maluca Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga Só que esse menor que vocês estão vendo É mais que isso São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder essa raça pega Para poder essa raça, 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 raça pega Para poder essa raça, 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 raça pega Vários vinheram um milhão e voltaram a dez milhão Vários vinheram um milhão e voltaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só pega a patrão Ela só pega a patrão Ela só pega a patrão DJ Taís Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, nós invadimos de penetra E conhecemos várias delas Cheguei, oi, oi, cheguei A festa vai começar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem eu vou pegar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem eu vou pegar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem eu vou pegar Nós nem era convidado Já levei uma pro quarto Nem sabia quem era a gente Tomou só, tapa na cara E saiu com orelha quem? Tomou só, tapa na cara E saiu com orelha quem? Tomou só, tapa na cara E saiu com orelha quem? E aí, se eu te contasse Eu não acredito nas ideias Peguei a dona da festa Era aniversário dela Peguei a dona da festa Era aniversário dela Comi, bebi Beijei, não gastei nada Comi, bebi Beijei, não gastei nada E o melhor de tudo Ainda levei bolo pra casa E o melhor de tudo Ainda levei bolo pra casa E o melhor de tudo Ainda levei bolo pra casa DJ Caís Souza Você que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo O que não pode ter Deus não destrói uma família Pra agradar você E de uma vez por todas Tentar entender 01 sempre foi ela 02 você Então para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Talarica Tava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Talarica Tava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Talarica Tava sentando No macho da tua amiga Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando rave, eu mando ela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popo no chão Ô 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 Não deslizar, deslizar, vem jogando esse botão E parar, pode parar, vai ser saco louco Não deslizar, deslizar, vem jogando esse botão E parar, pode parar, vai ser saco louco Hoje ano, o que tu quer de mim? Falei que eu passei o rodinho, cai em qualquer botão Hoje ano, o que tu quer de mim? A vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade A chuta e a juju, a boca, a juca Odeio das puta Odeio das puta Aqui quem tá é a Thaís Como mais tem, mãe de stellt deixe Me chama de safado Pucá Forjete me chama de safado Pucá Forjete me chama de safado Pucá Forjete Meu moreno alienado é a cor do pecado Pra gente sensual, gostoso ter Ela não quer flores, quer um barulho Pra ficar suave e jogar o arbitral O que o Cristo tá cantando? Eu pego a melodia, eu falo de facela O vítima é assim Aquece o meu casco, farmacêutico desce Me chama de safado, cafajete Aquece o meu casco, farmacêutico desce Me chama de safado, cafajete Me chama de safado, cafajete Aquece, aquece, aquece DJ Itaí Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda da nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda da nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce gostoso Na onda, na onda tu dança, remexe e balança Na onda da nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda da nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se bater em festinha, vou ficar na onda Vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se bater em bailão, se bater em festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda da nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda da nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda, na onda tu dança, remexe e balança Na onda da nada, rebola e não para DJ Thaís DJ Thaís Souza Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando baile, mas um 9-9 eu pago Piloto vai ver cê na nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina goçosa Mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado Cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai vencendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim